E eu quero dizer pra você também que tá em casa, que todo mundo sabe, né, que a prática de yoga é uma jornada de autodescoberta e de transformação. Essa prática que se originou aí há milhares de anos na Índia, hoje é uma disciplina globalmente conhecida, que une corpo, mente, espírito em busca de equilíbrio, de harmonia e fica tudo, ó, sã. Até pra parar aquele som bem relax, isso, com um pouco da flauta, trazendo aí pra gente esse assunto poderoso, que deixa a gente muito conectado com nós mesmos, que é a yoga. E a gente vem aí com a nossa querida instrutora, que é a Thaís Barros, eu vou dar o meu boa tarde pra ela, tirando aqui o meu salto, pra que eu possa ir pra lá, né, e o nosso querido Carlos Gaete está lá também. Boa tarde, querida, né, vamos aqui pro nosso espaço de concentração, é um plano aqui maravilhoso que a gente tem pros nossos telespectadores. Boa tarde, querida, você tá dodói, né, só na máscara aqui, tá um pouco assim espirrando, então a gente colocou ele de máscara, mas tá tudo bem, é o que importa, né? É o que importa. Estamos trabalhando. Trabalhando, exato. E aí, seja bem-vinda, que é o Pode Entrar, e você entrou com tudo, eu já tô sentindo uma energia tão boa que já me deu vontade de sentar e de deitar também, né, tudo. Já se sentiu mais relaxada. Estou vendo você aqui com um cristal, uma pedra, né? É uma metista. Uma metista que é poderosa. Que é essa conexão também com a espiritualidade. Eu acho isso muito bacana. E pra começar, a gente sabe que a ioga já existe há trilhões de anos, né? Trilhões de anos. Mas sempre trazendo aquela oportunidade da gente se conectar com nós mesmos, né? Exatamente, então é uma ciência milenar. E importante dizer que é uma filosofia de vida, não é uma religião. Tem muita gente que leva pra um outro lado, né? Isso. E aí, a gente tá exatamente buscando essa conexão, né? De você com sua mente, se conectando e aprendendo a gerir as suas emoções. E aprendendo a viver com melhor qualidade de vida, né? Nesse ambiente hoje, tão diverso que a gente vê, tanto estresse. Que a gente fica na correria e esquece de nós mesmos de sentar e de respirar. Eu tava fazendo um procedimento estético, a fisioterapeuta falou, calma, você tem que respirar, você tá respirando com a sua barriga, tem que ser direitinho. E eu digo, depois que eu comecei a fazer a técnica e aprender, eu me senti bem melhor, né? Isso, porque a gente não utiliza direito a nossa capacidade pulmonar, porque com a rotina estressada, é normal o nosso corpo buscar a respiração mais curta. Que a gente tá pronto pra quê? Pra lutar, pra fugir, né? Que antigamente era lá na selva, mas hoje em dia a gente não tá na selva. Mas todas essas coisas do dia a dia nos fazem ficar, você tá sentado, trabalhando, mas ó, sua circulação sanguínea, você tá toda acelerada. Aí vem o quê? Varíces, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A imunidade vai lá pra baixo e assim vai adquirindo doenças que a gente com certeza ninguém quer. E aí agora vamos fazer de conta, nós estamos na selva do Pode Entrar. E vamos nos conectar com nós mesmos agora? Vamos! Vamos lá! Nosso amigo aqui vai... Gaete. Gaete vai... E a Mônica já tava um pouco. Eu tirei aqui, se eu puder... Como é? Mônica, eu vou começar sentada. Então vamos lá. Não tem problema. Não, posso ficar aqui. Eu vou sentar aqui. E eu quero aproveitar e mandar um beijo especial enquanto a gente senta aqui direitinho. Pra... Sabe quem, Gaete? Hoje eu estive, inclusive, levando o resultado dos meus exames da coluna, né? E aí eu quero mandar um abraço pra ele, o doutor Frederico, que é o meu ortopedista. E lá na clínica dele, encontrando a telespectadora. Que ela ama as dicas do programa. Eu tenho certeza que ela vai amar essa dica da yoga agora, que é a Madalena. Ela é casada com o Roberto Tájira, que é primo do Cláudio Tájira, nosso diretor aqui da TV Antena 10. E ela disse que ele assiste desde a programação ali do Beto Rego até o anoitecer aqui com o Cidade Alerta. Então, um abraço pro seu Roberto Tájira e pra sua esposa, que é uma simpatia, um amor, né? Que é a Madalena. Um abraço pra eles. Adoram aqui o Pode Entrar. Obrigada pelo carinho. E fica agora essa dica pra vocês. Ela tava também, assim como eu, em busca de estar com a saúde em dias, né? Maravilha. Então, a gente convida, né? O pessoal de casa tá... Nesse momento, você pode estar sentado num tapete, mas você pode estar sentado numa cadeira também. Coluna ereta. Vamos buscar relaxar os nossos braços nos joelhos. Soltando os ombros. E você vai começar respirando e sentindo a sua respiração. Percebendo o ar que entra e o ar que sai. E aí você vai colocar as mãos, uma sobre a outra, na altura do umbigo. E vamos fazer uma respiração que a gente chama de abdominal. E vamos preencher o nosso abdômen, quando inspirar, como se fosse um balão. Inspira. Coloca as mãos, empurra as mãos pra frente, sentindo a barriga. Preencher. E ao expirar, você vai contrair e exalar todo o ar. Ó, eu tava fazendo o contrário. Tá vendo? Então a gente vai... Inspira, coloca as mãos... Vai empurrando as mãos pra frente, como se tivesse um balão aqui na barriga. E ao expirar, você vai contraindo e o umbigo vai indo lá pra dentro, próximo das costelas. Como se tivesse indo no sentido das costelas. Sentindo a respiração. Então, nesse momento, você sai dos pensamentos e se volta pro seu corpo e pra sua respiração. E cada vez mais, pode relaxar os braços, nos joelhos. E agora nós vamos... A intenção é inspirar e ao expirar o ar, soltar pelo nariz, mas bem devagar. Inspira e vai soltando esse ar lentamente. Até sentir que exalou todo o ar. Ai, que bom. Cada vez que você inspira, você está levando essa mensagem pro sistema nervoso de calma. Então você sente... Ele vai entendendo, né? Você sente que a sua pressão, ela já reduz. E você sente a sensação mesmo de calma. Tem pessoas que já dão vontade de bocejar. Mas aqui... Se a gente ficar aqui, a gente vai entrar no estado meditativo. Vamos agora passar pra mexer um pouco o pescoço. Inspirando, elevando o queixo pra cima, apontando o queixo pro teto. E expirando, trazendo o queixo para próximo ao peito. Novamente, inspira, eleva o queixo. E expira, desce. E agora, deixa o pescoço relaxar e vai girando, fazendo rotações. Bem devagar. Percebendo se você está tensionando muito o pescoço. E vai liberando. Chega a dar um estalo, né? E vai liberando. E aos poucos, vai voltando a cabeça pro centro, devagar. Sempre são movimentos suaves. O yoga é pra trazer paz. Então, não é nada que vale agredir. E a concentração também, né? Você vai até o seu limite. Vamos agora esticar as pernas. Mexer um pouquinho os pés. E vamos ficar de pé? Vamos. Pode ficar. Se eu queria, era deitar. Olha, gente, muito bom, né? Até a questão da coluna que a gente acaba esquecendo de dar uma alinhada. A gente começa a passar a ter essa consciência corporal, né? Coral. É maravilhoso. Você está de parabéns. Então, aqui a gente pode... Não sei se dá pra fazer mais algum movimento. Dá, sim. Eu vou agora... Tem mais um recadinho aí, Eduardo, pra gente. Então, pode continuar. Porque a gente vai pro intervalo já já com essa movimentação que é muito essencial na vida de todos nós, né? Quero agradecer desde já. Quem quiser fazer aulas e ter um momento, uma vez por semana, como pode te encontrar, duas vezes por semana. Crianças também podem fazer, né? É, por enquanto, no espaço, no meu espaço, espaço Arte Yoga, no Horto Florestal, nós não temos pra criança, né? Temos turmas mesmo pra adulto. Mas também temos uma turma voltada mais pro idoso, que é terça e quinta. Então, vocês estão convidados. Aí tem meu número. Contato aí no vídeo e as redes sociais também com dicas especiais. Pronto. Então... O que você pode dizer, assim, de mais transformador que o yoga proporcionou na vida de algum aluno seu que você pode destacar? Tipo, ó, Mônica, eu tenho um idoso, uma senhora ou uma jovem que ela não conseguia tal coisa. Mudou isso na vida dela? Eu acho que tá mais voltado mesmo para o estresse, né? A pessoa tem uma vida muito agitada, trabalha muito e tem filho e é aquela rotina. Então, ela já chega lá. Eu estava precisando da minha aula porque eu durmo bem. Então, são milhares de benefícios o yoga. Com certeza. Só em dormir bem já é uma grande vantagem, né? A qualidade do sono, né? Você gerencia melhor o estresse. Por quê? Porque você aprende a respirar, você aprende a fazer pausas no dia para estar se cuidando, para estar observando o seu corpo. E fazendo uma agenda voltada para você, conseguindo fazer tudo que você tem para fazer. Isso. Mas, é claro, cuidando de você que a gente esquece da gente, esquece das nossas mãos, dos nossos pescoços. E também muitos relatam assim, em momentos de estresse, eu vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista de emprego. Fazem a respiração, que é essa respiração abdominal. Só que ela é controlada, você inspira, segura um pouco e solta lentamente a respiração maior do que a inspiração. Então, elas fazem cinco a seis respirações antes. Consegue, assim, uma prova maravilhosa e consegue ficar calma na hora da entrevista. Então, assim, é muito positivo. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação.